Então, eu gostaria de falar de algo que é essencial, algo essencial para obras de ficção, que é o conflito. Tem muita gente que escreve obras em que falta isso, ou está fraco isso. E, na verdade, se você quer escrever uma obra que atrai a atenção das pessoas, o conflito precisa ser forte e ele precisa aumentar, fazendo aquela curva de tensão que eu já comentei. Aquilo que faz a tensão subir é conflito. O que é conflito? O conflito é assim, é o personagem seu, pode ser, inclusive, mais de um, mas um personagem que está com um problema. Algo que não combina, não está harmonioso. Essa falta de harmonia, essa encrenca, desencaixe, pode ser dele consigo mesmo. Por exemplo, o personagem vai que se sente atraído por uma, digamos, a gente tem um fulano casado que se sente atraído por uma colega de trabalho. Então, ele tem um conflito interno, o conflito do desejo com o conflito do que ele sabe ser certo. Isso é um conflito do personagem com ele mesmo. Dá para trabalhar, eu dei um exemplo bem básico, bem simplinho, mas os conflitos psicológicos, os conflitos internos, eu estou lendo um livro sobre alucinações, por exemplo, é interessantíssimo, porque o fulano não sabe o que é real. Então, ele tem um conflito com ele mesmo. Ele não tem base na realidade. Pode ser fascinante isso. Então, é o personagem com ele mesmo. Ele está em encrenca com ele mesmo. Outro conflito muito comum é o personagem, um conflito com outro personagem. Então, é tudo que possa acontecer entre duas ou mais pessoas, é esse tipo de conflito. É muito comum, em suspense. Sei lá, alguém é sequestrado. É um conflito. Quem é a pessoa que vai tentar resolver, obter de volta, conseguir que volte a pessoa da família dela que foi sequestrada, então, ela está em conflito com outras pessoas, os bandidos que sequestraram. Todas as histórias que têm policiais, têm crimes, têm lutas, têm correrias variadas, são conflitos entre personagens. Você pode também ter conflitos com o sobrenatural, fantasmas, seres exóticos, né? Você pode ter conflito com a natureza, você pode se perder numa floresta, você pode ser perseguido por um animal selvagem, você pode sair para uma caçada. Hemingway mexia bastante com essa história da natureza, né? O homem enfrentando algum animal, enfrentando alguma coisa do ambiente, né? E você pode também ter ainda conflito do personagem com a sociedade, né? Você pode ser perseguido por uma sociedade, por leis terríveis, tenebrosas, né? Essas distopias, por exemplo, em 1984, na verdade, é um conflito de um personagem com uma sociedade, com um sistema, né? O que vocês têm que saber? Então, variedade de conflitos, vamos usar a criatividade. Mas o que você realmente, realmente não tem uma história se você não tiver um conflito? O personagem tem um problema, e esse problema piorar, se agravar, ficar horrível. Mas, seja ele psicológico, ou social, ou com outras pessoas, o sequestro, se ele vai procurar a pessoa que foi sequestrada, dá tudo errado, ele leva tiro, ele quase morre também, sabe? Essas coisas, é preciso que o problema se agrave. E você pode somar conflitos, tudo bem, né? Você pode ter um personagem que está com crise no casamento, e a filha é sequestrada, e ainda por cima, ele está num sistema que o discrimina. Vamos dizer, digamos, sei lá, ele sofre racismo, ou algo assim, entendeu? Você pode somar os conflitos, e os conflitos irem se encancando. Uma das maneiras de aumentar o conflito é, por exemplo, colocar uma pessoa que vem ser a mega pedra no sapato do personagem, ou seja, um antagonista, né? Alguém que tira o dia, tipo o Coringa, para encher a paciência do Batman, né? Alguém que tira o dia para atrapalhar a vida do personagem. Então, você consegue interessar as pessoas quando você tem um personagem que está numa situação que evoque empatia, que seja interessante para quem lê, e cujo problema seja também algo compreensível, algo que dê vontade, quem lê, de saber como aquilo vai se resolver. Quanto mais criativas e interessantes forem as dificuldades que você colocar no caminho do seu personagem, ou dos seus personagens, quanto mais a interação desses problemas com aquele personagem, de forma que ele vá se transformando ao ter que enfrentar aquele bando daiada de problema, tanto mais você vai conseguir manter a atenção do leitor. Por que eu digo isso? Porque eu leio muito, né? Lembrando aqui na minha toada de gente que faz leitura crítica, tanto de livros já publicados, quanto de livros de autores que querem publicar, eu vejo isso como uma enorme falha. Muita gente bota o personagem com um problema que se resolve fácil. Ou então que é um problema inicial que fica meio que congelado e a pessoa passa o meio da história sem acontecer nada. Ou então, assim, todo mundo ajuda o personagem, não tem inimigo, não tem gente querendo mal daquela pessoa, querendo atrapalhar, ou querendo algo diferente. Às vezes a pessoa não quer nem atrapalhar, mas ela quer algo diferente, né? Digamos, sei lá, você quer se relacionar com X pessoa, e aquela pessoa com quem você quer se relacionar, lá, Drummond, né? Ela quer se relacionar com outra, né? Não é um mal, é só uma vontade diferente que não combina. Então, as pessoas criam tensão porque elas querem ir em direções diferentes e uma, de certa forma, atrapalham o caminho da outra. Os conflitos podem ser realmente muito variados, mas se tem algo que você não pode deixar de colocar na sua história, na sua ficção, é isso. Conflito, problema. Seu personagem enfrentando incrêncas variadas. Podem ser conflitos sutis, pode ser conflitos óbvios. Sutis, algo psicológico, algo em vários níveis, algo que não se revele assim tão facilmente. Podem ser conflitos óbvios. Conflito, medo de morrer, o personagem está sob risco de vida, uma bomba que tem uma hora, um minuto para explodir, essas coisas, né? Então, pode ser muito óbvio o conflito, pode ser mais sutil e ir se revelando, mas precisa ter. Tchau, tchau.